Olá meus amigos internautas tudo bem com vocês gente não vai esquecer em nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte quinta-feira no programa Papo Reto em conto com vocês até lá tchau TV Marte de Tietê para o mundo Oi meninas e meninos tudo bem com vocês hoje a semana é muito especial o meu programa vai ter dois blocos com pessoas muito queridas e diferentes para falar sobre a campanha de vacinação e outubro rosa então não saia daí eu volto já eu não disse para vocês que eu ia estar em excelente companhia hoje eu estou aqui com a nossa coordenadora Carol da Vigilância Epidemiológica que aqui agora nesse primeiro bloco ela vai falar sobre o que sobre a nossa campanha de multivacinação e a campanha contra contra a pólio né isso então são olha são duas coisas muito diferentes uma com a que o Rotary participa que é a vacinação contra pólio com a Andy Polinal que é um trabalho é um envolvimento mundial não é local então olha só olha que lindo ó para vocês terem uma ideia olha a campanha do Distrito 4621 é o que é a campanha para ajudar a combater a pólio e isso é fabuloso então vamos começar Carol tudo bem tudo bem você você já sabe né ela já faz parte ela a a Camila que vai vir no segundo bloco também me diz uma coisa como que tá os preparativos para a campanha estão a todo vapor né já começamos a organizar as meninas lá junto comigo da Vigilância já estão organizando as as balas os pirulitos as bexigas porque a gente sabe a campanha é uma festa né para todo mundo só que esse ano é uma festa um pouquinho diferente né Valéria por causa do Covid né como que vai ser esse ano então a gente tá pedindo primeiro assim a compreensão de todo mundo dos pais dos acompanhantes para aí apenas um acompanhante por criança né mas Carol quem é o público-alvo público-alvo são os menores de 15 anos então 14 anos 11 meses e 29 dias então quem for levar sua criança na ou seu adolescente que vá apenas um acompanhante eu sei que é gostoso eu sempre participo das campanhas eu trabalho faz mais de 10 anos com campanha então para nós é muito gostoso a gente gosta de ver a família reunida mas esse ano não vai dar então a gente pede que vá apenas um acompanhante por criança tá certo mas tudo tem um porquê né e não esquecendo da máscara né uso de máscara é obrigatório apenas os menores de dois anos não precisam ir de máscara tá é o distanciamento na fila a gente vai ter uma pessoa mais de uma lá no portão da nossa das as nossas unidades básicas controlando o fluxo então a gente pede que não o Rotary vai ajudar a gente e a gente pede para que não tumultuem por favor né é então gente o que que é o que que as pessoas precisam entender isso é muito importante tirando as fake news que falam que vacinação não é importante né diminuiu muito o as pessoas né que levam seus filhos para vacinar só que gente a polio voltou né sim infelizmente já teve um caso não é na verdade assim qual que é o objetivo da nossa campanha o objetivo da nossa campanha é reafirmar o nosso compromisso internacional de manter o país livre da poliomielite viu tá no no Brasil nosso último caso foi 1989 e aqui no estado de São Paulo nosso último caso foi 1988 na cidade de Teodoro Sampaio ainda tem poliomielite no Afeganistão e no Paquistão para vocês terem uma ideia então em 2019 foram 176 casos e aqui em 2020 até dia 15 de setembro 116 casos de poliomielite no mundo é uma doença que é a que ela é ela deixa a pessoa paralímpica ela ter fica com dificuldade de andar né tem muito e tem aquelas pessoas que não atingem as pernas mas atingir os órgãos internos então existem pessoas que precisam usar aquele pulmão é hoje não tem mais mas a gente se você procurar hoje no Google as fotos dos pulmões de ferro né que falavam né que falavam eu te falar mas existe uma pessoa assim ela e ela frequenta o Rotary ela é convidada e ela escreveu até um livro sobre isso ela usa esse pulmão mecânico é muito é estranho tá sim ela tem quantos anos ela já é um caso antigo né não é não não é tão velho assim não é porque é o nosso 1981 o número de médicos não é recentemente de um caso antigo né e mais no mundo isso daí né o número de médicos é que não é que é uma pessoa não não precisa de um mês né então é de um número de E aí o que acontece? De repente começa aqui tudo de novo, por quê? Por falta de conhecimento. Sim. E me fala um pouquinho da multivacinação também. Então, só para as pessoas entenderem, são duas campanhas acontecendo, a da multivacinação e a campanha da poliomielite. A da multivacinação é mais para atualizar as carteiras vacinais, manter altas coberturas vacinais. Então, a gente vai estar vacinando todo mundo que esteja com a carteira desatualizada. Diferente da campanha da poliomielite. A campanha da poliomielite vai ser uma campanha indiscriminada. Então, todas as crianças de 1 a 4 anos estarão sendo vacinadas para a poliomielite. Eu gostaria de lembrar assim, Carol, mas o que é? É gotinha ou é injeção? Hoje, o calendário da polio é um pouco diferente. Então, as primeiras três doses são doses injetáveis, que a gente chama de VIP. E as outras duas reforçam a VOP, que é a poliomielite oral. Então, todo mundo que tiver com o esquema completo de vacinação vai tomar a VOP, que é a poliomielite oral. Que é a gotinha. Isso. Quem tiver com o esquema incompleto, tiver menos de três doses de VIP, que é a injetável, aí vai estar tomando a vacina injetável. Ah, certo. Por que a diferença, né? Porque na VIP são três tipos de vírus. O polio 1, 2 e 3. E na VOP é só o polio 1 e 3. Ah. Entendeu? Tem uma diferença entre um e outro. E me diz uma coisa. A campanha, ela já começou no dia 5. Sim. Certo? E ela vai até o dia 30. Isso. E no dia 17... É o nosso dia D. É o dia D. Sabe o que é o dia D? O dia D é quando todo mundo se mobiliza para a vacinação. Os postos ficam abertos de que horas? Das 8? Das 8 às 4. Das 8 às 4. Vão ter pessoas lá preparadas para informar, para fazer tanto a parte de multivacinação como a vacinação contra polio. Certo? Mas... Ai, mas eu perdi a vacinação. Como eu faço? O que ela faz? Ela vai durante a semana às unidades. O que a gente pede? Que se possível, faça um esforço e vá no sábado. Por quê? Porque a unidade vai estar funcionando só para vacinação. Não vai estar ferindo pressão. Não vai estar fazendo curativo. Não vai fazer insulina. Não vai ter consulta médico. É só vacinação. E durante a semana, as atividades normais das unidades. Então, se a pessoa puder levar o seu filho no sábado, a gente agradece muito. Viu só? Então, gente, não se esqueçam. Marque na agenda, marque no celular. Faça, sabe? Faça, coloque lembrete. Lembrete, se você tem filho menor do que 5 anos e ele não tomou a vacina ou já tomou e precisa das doses, existem as doses de Gotinha. Isso daí já aconteceu muito. Lembra do Zé Gotinha? Então, o Zé Gotinha está voltando. Não é? Estava na hora de voltar o Zé Gotinha, né? Mas eu peço assim, aquelas pessoas que têm crianças menores de 15 anos. Porque assim, eu tenho certeza que meu filho está com a carteirinha em dia. Só que tem vacinas novas hoje. A HPV, a Meningite, a CWY. Então, eu peço assim, mesmo tendo certeza, dá um pulinho lá com o seu filho, com a carteirinha, para ver realmente se essa carteirinha está em dia e seu filho não precisa mesmo atualizar. E também tem a outra campanha, que é a de sarampo, que está acontecendo. Na verdade, são três campanhas, né? A de sarampo já está acontecendo um pouquinho, já faz um tempinho. E para quem que é a vacina, né? Para as crianças maiores de seis meses, ela é discriminada. Então, é aquele que está com a vacina incompleta. Mas a gente também está vacinando de 20 a 39 anos. Essa idade, 20 a 39 anos, é durante a semana. Então, se você é maior de 20 e menor de 40, dá um pulinho lá na unidade com a sua carteirinha também para ser vacinado contra o sarampo. E tem outra coisa também muito importante. Mães, meninos também precisam ser vacinados contra o HPV, tá? Não é só meninas. Sim, é uma vitória para o Programa Nacional de Imunização, a inclusão dos meninos, né? Para tomar a vacina do HPV a partir de nove anos. Porque, se vocês sabem, eu já fiz um programa sobre HPV e eu falei que os meninos, eles passam o HPV para as meninas. Então, eles também precisam tomar vacina. Sim, precisa. Entendeu? Então, isso é muito importante. Carol, eu quero aproveitar. O Rotary do Distrito 4621, ele preparou esses panfletos que eu mostrei para vocês, certo? E esses panfletos, ele é para ser distribuído nas redes municipais de educação. Foi distribuído já uma grande parte, né? E eu estou entregando mais mil para você, foram um total de 4 mil panfletos que o Distrito 4621 se dispôs a distribuir aqui em Serquilho. Dependendo da quantidade de munícipes, foi uma quantidade de panfletos. Então, eu estou te entregando. Ah, eu queria agradecer. Muito obrigada. Vai ser de grande valia esses panfletos para nós. Então, vocês não sabem a importância que é e o Rotary, ele está muito envolvido na campanha, tanto de multivacinação contra a polio. Porque esse mês, para o Rotary, é muito importante. Sim. Porque é o mês de combate a polio, é o mês onde nós fazemos um trabalho mundial, não é só Brasil, é mundo. Porque o Rotary, ele não compra as vacinas aqui do Brasil, mas ele que abastece o mundo todo. Então, isso é muito importante. Porque combater é isso aí. Combateu, não tem doença, não tendo doença, todo mundo fica feliz. É o que precisa, combater. Carol, nossa, eu quero agradecer. Ela saiu do trabalho para vir aqui, para poder falar com a gente. É muito legal. Você sabe que a porta da TV Marte, do programa Mulher, está sempre aberta para vocês, para tudo que estiver acontecendo. E, nossa, é muito legal. Eu queria agradecer o espaço e a parceria, que não é de hoje, muito legal. Queria lembrar, então, para as pessoas terem calma, porque a nossa população alvo de criança para vacinar contra a polio são 1.966 crianças. Ai, que legal. É o nosso público-alvo, então, por favor, apenas um acompanhante por criança, estejam lá no sábado. E o Rotary também, né? Com certeza, estaremos lá. Vamos tirar umas fotos, né? Vamos ajudar, né? Isso. A foto é complemento, mas a gente tem que estar mais, tem que registrar. E ajudar a registrar as grandes conquistas do município, né? Isso aí, com certeza. Gente, eu agradeço muito, Carol. E, ó, no segundo bloco tem mais. Não sai daí, não. Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo zap. Olha só, segundo bloco. E olha com quem eu estou para falar de novo, para vocês terem uma ideia da importância. Outubro. Camila. Tudo bem? Tudo bem com você? Bem, engraçado. Ai, que saudade. É sempre bom ter você aqui. Vamos lá, vamos falar mais uma vez sobre o Outubro Rosa. Por quê? Tem que bater a tecla. Por que da importância do Outubro Rosa? Vamos começar por aí. É. O Outubro Rosa é sempre muito importante. Boa tarde, primeiramente, né? É verdade, né? Outubro Rosa é muito importante para conscientizar a população em si, principalmente as mulheres, da importância do diagnóstico precoce, quanto mais precoce o diagnóstico do câncer de mama e do colo de útero também, que é importante a gente falar, quanto mais precoce, melhor o tratamento e a cura, né? Quanto mais tardio, pior fica a situação, né? Fica mais difícil de tratar, né? Mas, sempre... O Outubro Rosa, o que eu vejo? Muitas mulheres, quando a gente está atendendo, quanto tempo faz que você não faz? Elas não se lembram quanto tempo, né? Aí você vai... Você sempre faz aqui na unidade? Faço. Aí você vai buscar nos relatórios? O relatório mostra para a gente, faz dois anos que aquela mulher não vai fazer um Papa Nicolau, não faz uma mamografia, né? E o Outubro Rosa acende isso nelas. Nossa, olha, eu não fui esse ano, o ano passado eu não fui isso. Ajuda muito, né? Elas... Porque não é só... É uma campanha de televisão, é uma campanha mundial, né? Mundial, né? Eu ia perguntar para você agora o motivo da campanha, mas ela já disse, gente, a campanha liga um cliquezinho no nosso cérebro dizendo, uau, eu preciso fazer minha mamografia, eu preciso fazer meu Papa Nicolau. Por quê? Porque a saúde dela, a nossa saúde, né? Mulher, nossa saúde é em primeiro lugar. E a nossa vida de mulher é corrida, o ano foi, aí chega em outubro acende, nossa, eu preciso ir na unidade, né? Eu preciso ir fazer, então é muito importante. Eu também acho, viu? E me diz uma coisa, as mulheres, pelo que você percebe, elas têm medo de fazer o exame? Bastante, eu já escutei, tenho medo devido à radiação, né? Que muitas conhecem a radiação, a radiação de raio-x, né? Mas existe, já escutei. Ai, vamos aproveitar, vamos falar sobre o colar de chumbo que pode ser, tem que ser colocado. Sim, é. Isso daí é interessante falar, porque muitos locais eu não sei, antigamente não colocava. Agora eu não sei. Eu não sei dizer também se eles colocam em todas. A última vez que eu fiz, colocaram. Sem você pedir, se eu não me engano, onde é encaminhado, eles estão colocando, mas antigamente não tinha nem opção, né? Que eu saiba. Eu não sei se eles estão colocando sem vocês pedirem, isso eu já não sei dizer, mas é importante. Isso daí por quê? Você colocando colar de chumbo, você evita a radiação na tiroide. E é muito importante, não pode ter radiação na tiroide, por causa que a tiroide é muito importante. Sim. Muito importante. Ninguém acha que é, mas ela é muito importante. E o que que, além disso, o que que elas falam? É da dor, né? Qual é o medo? É a dor. A dor, é. Dependendo do lugar. Ah, eu fiz o ano passado, foi muito ruim. Daí a gente fala, não, é uma outra empresa, né? Ó, vai ser encaminhado para tal lugar, as pessoas estão falando super bem. Muito legal. É, as pessoas estão falando muito bem, de lá, né? E vai do cuidado do profissional também, né? Com aquela mulher, explicar. Tem mulher que você vai a primeira vez, explica o procedimento, né? É gostoso? É desconfortável. Vai ter um desconforto, mas não é para sentir dor exagerada, né? Mas o problema das mulheres, o medo das mulheres é só essa dor? Tudo bem que a mama da gente fica parecendo pizza. Muitas falam da vergonha. Ai, gente, você olha assim para a mama, você vê aquela coisa esparramada, assim. Você fala assim, parece mais uma pizza, um disco de pizza. Ai, você não tem noção. É horrível. Eu nunca fiz. É dolorido. Já vi fazendo. É dolorido. Não é uma coisa gostosa. Mas o fato dele prevenir uma coisa tão ruim que para a gente, se não prevenir, vai ter que fazer uma cirurgia, fazer quimioterapia, radioterapia. Gente, eu acho que vale muito mais a pena fazer a mama de pizza. Uma vez por ano, né? É, então. Uma vez por ano. Então, vale a pena. Vale a pena. E me diz uma coisa, né? A gente brinca, tudo, porque é uma coisa que é constrangedor. Sim. Não vou dizer que não é, porque o fato deles... Quando é enfermeira ainda, não sei, tem mulheres que têm essa dificuldade, né? De ser atendido por homem. É, porque eles puxam, vão puxando, né? Chegam lá, você fala assim, nossa, como que tem tanto, né? Você não consegue entender como que eles conseguem puxar tanto, né? Porque puxa que parece que vai vir a... A pele, né? Não, parece que estão fazendo uma abdominoplastia pelo peito. Você vê a mãe e fica sem barriga, porque está tudo no peito, né? Mas tudo bem, brincadeiras à parte agora, mas vamos falar sério. Qual a vantagem da mamografia? Porque muitas mulheres fazem assim, ah, mas eu faço o exame de toque. Não, não, o exame de toque não é diagnóstico. Ele não é diagnóstico. O exame de toque é importante? Sim. É importante você conhecer sua mama. Por quê? De um mês para o outro, podem surgir alguma nodulação, né? Os cistos também podem surgir, que é importante avaliar, né? Mas o toque não é diagnóstico. Ah, eu faço, eu não vejo nada, né? Não, mas você não conseguiu sentir nada, né? Mas existem nodulações que você também, a gente ali não consegue palpar, né? Mesmo fazendo todo o procedimento certinho, você não consegue palpar. Por quê? É bem interno. Então, a gente não consegue palpar toda a camada, todinha. Não dá. Então, por isso a importância da mamografia. Tem também a diferença, às vezes tem os... por causa que a mama, ela tem muitos gânglios de gordura. É densa, né? É densa, tem mamas densas, tem mamas menos densas. Sim, sim. Aí, a importância de levar a mamografia anterior. Sim. Muita gente não leva, faz a mamografia e esquece de levar a anterior. É importante para o radiologista ver, o médico radiologista ver se existia aquilo na anterior, se cresceu, se não cresceu, se mudou de formato, não mudou. É importante, sim, levar a anterior. Nossa, é... sabe, tem tanta coisa importante. E no ultrassom também, porque muitas vezes a mamografia solicita o ultrassom para tirar da dúvida, né? De alguma coisa, é importante no ultrassom levar a mamografia. E me diz uma coisa, existe uma idade, certo? Certo. Até uma certa idade, você faz o ultrassom. Sim. Depois de uma certa idade, você faz a mamografia e muitas vezes o médico pede o ultrassom. Qual é essa idade? A idade para rastreamento do Ministério da Saúde é de 50 a 69 anos a cada dois anos. Isso é o que o Ministério preconiza. Quando você é mulher acima de 35, tem um histórico familiar da mãe, da irmã, um câncer de mama, quem já teve câncer de mama acaba acompanhando, né? Mas quem tem um histórico forte para o câncer de mama, aí é solicitado a mamografia, né? Dos 35 aos 50 anos, aos 69 anos, né? Depende da história. O ultrassom vai ser solicitado nessas mulheres abaixo, se anotado alguma coisa, né? No autoexame, ou uma dor, ou uma assimetria, qualquer alteração. E aí é solicitado o ultrassom. E o ultrassom é solicitado também nas categorias de birra de zero, quando vem na mamografia a identificação de birra de zero. Da classificação, né? O que é birra de zero? Birra de zero é a classificação da mamografia, que ela solicita a ultrassom para ver um cisto, ou para ver uma calcificação. Alguma coisa que a radiação não conseguiu, né? Só para confirmar, na verdade. O radiologista solicita a ultrassom. Já vem inscrito, né? Na mamografia. A gente, como enfermeiro mesmo, já vem birra de zero, a gente já pode solicitar aquela mamografia, para poder já adiantar para a paciente estar fazendo. E como que está sendo essa, como outubro rosa? Vai ter alguma coisa especial esse ano? As agendas, as agendas das unidades estão, né? Eu creio que não vai ter a campanha que nós sempre fazemos, grande, né? Ai, que triste, né? Aquelas palestras e tal, a gente não vai poder fazer, né? Mas as agendas das unidades estão todas abertas, com o Papa Nicolau. Eu entrei em contato com a Elisane, que é a coordenadora da Central. As guias de mamografia não têm fila, né? Então, está super, chega na Central, já agenda e já vai, né? Não está demorado. Então, é só agendar a sua consulta. Ai, viu, gente? Olha só, é muito importante. Olha, mamografia, Papa Nicolau, sabe? Aproveita, outubro rosa, vai até o posto de saúde, vai até o seu ginecologista, conversa, explica. Sentiu alguma coisa diferente? Vai atrás, sentiu dor, sentiu, sabe? Saiu um líquido do bico do seio, sentiu alguma coisa diferente? Não deixa passar. Ai, mas eu tenho medo. Medo você vai ter se você não cuidar, porque daí a coisa fica mais feia. O câncer de mama é o primeiro câncer que mata na mulher, né? O maior câncer que mata no mundo. De 1 a 8 mulheres terão um câncer de mama. Então, quanto mais precoce a gente pegar, mais sobrevida, mais chance de tratamento. Muitas vezes, se é descoberto no início, a recuperação é muito rápida, gente. É totalmente diferente. É muito diferente, é claro. É diferente daquelas que deixam. Conheço casos de pessoas que nem imaginavam e tiveram e se recuperaram muito bem. Então, meninas, meninas e mulheres, ai, mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, porque é saúde, né? Saúde em primeiro lugar. Deixa vergonha para outras coisas, né? Nessa parte tem que ser sem vergonha. Ajuda bastante. Ser sem vergonha nessas horas vale muito a pena. Tudo bem que vai olhar assim o peito meio pizza, mas, gente, é muito estranho. Mas é isso aí. Tem alguma coisa que você... Ah, eu esqueci de falar. Câncer de mama de homens. Tem, existe sim. É importante... A mamografia também existe no homem, né? Quando o homem tem uma mama maior, né? Dor na mama também. Não o homem que não tenha mama. O homem mais obeso, né? Precise fazer. Faz a mamografia também e a ultrassonografia também. E o câncer de mama no homem existe, sim. E não é pouco. Viu? Está vendo só? Principalmente em histórico familiar, né? Ah, minha mãe, a minha irmã, né? Então, eu acho importante, sim. E fazer o autoexame também. É muito importante no homem. É. Então, meninos de plantão. Não é só meninas de plantão. Meninos de plantão também precisam fazer. Infelizmente, não existe uma técnica mais assim tranquila, né? Todo mundo fala quando o homem vai fazer exame de próstata, mas a mamografia não é nada fácil, não. Não. Não é tranquilo, não. É que existem profissionais e profissionais. Mas existem aqueles profissionais que eles têm... Que deixam a gente à vontade, né? Deixam à vontade e você se sente relaxada. Porque o que que é? Tem músculo, né? Tem o músculo peitoral. E se você está tensa, o músculo fica tenso e, consequentemente... E você está exposta, né? Você sente dor. E você está exposta. É. Então, gente, não esqueça. Procura um médico, né? Tem alguma coisa assim mais? Vai nas unidades. Vai para as unidades. Procura a unidade sua de referência. Tem enfermeira ali pronta a te atender. Tem a agenda de Papa. No Papa Lincolau vai fazer o exame da mama, né? Vai ser tocada. Vai pedir a mamografia na idade correta. Tanto na consulta com a enfermeira quanto na consulta com o médico, né? E eu acho que o mais importante é a gente praticar o amor próprio. É o que a gente mais precisa. Nossa, isso daí sem dúvida. Amamentar também é bom. Sim. Isso é uma coisa que ajuda, né? É. Ajuda muito. É. Amamentar. Amamentação. Então, gente, é aquela coisa, né? Ah, nossa. Teria muito mais assunto para falar, não, Camila? Porque é tão gostoso ter você aqui. Você não tem noção. Eu gosto muito, 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 muito. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho. Para as meninas e para os meninos de plantão? Eu acho que é isso. Eu acho que é... Não deixe de se cuidar. Não deixe de procurar. Ah, eu não tenho nada. Não tem problema. Vamos fazer os exames de rotina, né? Os meninos também, quando... O que a gente vai falar do novembro azul, né? O novembro azul... O homem vai na unidade quando o calo aperta, digamos assim. Eles chegam lá quando a dor está ali. E quando não consegue fazer xixi, né? É, isso. Daí a gente, às vezes, já vê que é tarde, né? Podia ter pego isso já antes. Então, acho que é importante procurar atendimento, faz os seus exames de rotina, para viver saudável aí. E não é o outubro rosa, tá? É o janeiro, fevereiro, março, abril. É a nossa vida. Então, marca sempre na sua agenda. Deu um ano? Vai procurar. Procura um médico. Faz o seu agendamento para que a gente possa pegar e para diminuir esses casos. E a gente orienta, às vezes, a mulher, a pessoa, a falar assim, ah, no meu mês de aniversário, né? Ah, no meu mês de aniversário eu tenho que ir na unidade e marcar uma consulta no meu mês de aniversário, porque daí você já faz no seu mês e não vai esquecer. É, é isso aí. As pessoas, a gente, bastante mulher fala assim, ah, é o mês do meu aniversário, tem que fazer o papa. Então, elas gravam assim também. Você viu só, gente? Ajuda bastante. É isso aí, olha. Programa Mulher. E hoje eu estou vestida de rótare. Ai, como eu sou chique hoje. Ai, gente. Ai, meu Deus. Camila, ai, que delícia ter você. Tem novidade mais para frente, mas eu vou ficar, ó, quietinha. Mas vou convidá-la. É sempre um prazer estar aqui. Ai, é sempre muito bom. Um beijo bem grande no coração. Ó, ela está de férias e veio aqui, viu? É, está pensando o quê? É Valéria. Programa Mulher é sempre nós, né? Um beijo grande. Muito obrigada por você ter vindo, viu? É que agradeço, sempre. Gente, um beijo grande no coração. Ó, lembrando, campanha de vacinação, dia 17, dia D, não esqueçam, hein? Dia 5 e dia 30 de outubro. Outubro rosa, mamografia, não esqueçam também, tá bom? Gente, uma boa semana para vocês. Até a semana que vem com muito mais informação. Namastê. Olá, meus amigos internautas. Tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte. De Tietê para o mundo.